O tempo, como invenção humana, tem influência sobre as decisões que tomamos diariamente. Em verdade, quanto mais rápido avançamos pelo tempo, quanto mais tempo vivemos. Menos tempo temos para viver. O que seria da humanidade se pudéssemos manipulá-lo, mas para isso tivermos que abrir mão do que ainda temos em vida? A morte é como uma amiga, sempre à nossa frente, esperando que caiamos em seus braços, pois passamos pelo período nomeado vida correndo em sua direção. A cada manhã em que abro os olhos devo contar mais ou menos um dia. Fez mais uma viagem, certeira. Agora sabia exatamente o que fazer para conseguir alcançar seu novo sonho. Aquele caminho que estava seguindo teria que ser deixado de lado. Era hora de dar boas-vindas a mais um novo trajeto. Ajeitou os bolsos das calças, deu uma respirada funda e então teve uma leve incerteza. Será que era isso mesmo? Tinha plena certeza do que tinha visto, mas o trajeto a se tomar era realmente esse? E se tivesse feito algo errado nesses últimos minutos, poderia dar adeus àquele futuro impecável. Não, a certeza não podia parar sua mente neste momento. Novamente fez o que já virara um vício. Fechou seus olhos e pensou no futuro. Um ponto específico que precisava espiar, precisava ter certeza. Abriu os olhos. Nada. Absolutamente nada. Estava exatamente no mesmo local e da mesma forma de antes. Fechou os olhos novamente. E nada aconteceu. Colocou as mãos em seus bolsos e chutou um pequeno cascalho. Então é isso. Agora tinha certeza de uma coisa pelo menos. A morte viria lhe visitar muito em breve. Sua vida da forma que estava era tudo o que tinha. Viaje através do tempo ou permita que o tempo passe através de você em O Deus Chamado Tempo. Um novo edital da Bilbo. Saiba mais em bilbo.com.br